Agora sim, tá firmando Ó, antiga, hein? No mínimo 10 anos tem, ó Ó as raízes, ó Proveio nem vai prestar direito Vai ser uma mandioca um pouco meia fofa, talvez Meio cheio de talo Mas é mandioca boa Ó, não pende muito não, Galego Deixa assim, ó, reto, normal, isso Ó aqui, mostra o outro aqui, Galego, do chão, ó Ó Isso aqui, ó Um pende mandioca que tava jogada aqui no canto de uma casa velha Deixa eu pegar aqui agora, Galego Dá um close aqui no boiadeiro aqui Eita Meus amigos lá de Pé de Serra, terra boa O grupo dos amigos das antigas, ó Olha pra você ver aí, ó Agora fala que o caboclo sai caçar Amanhã a gente pensa que a gente tá saindo Atrás de besteira Mas olha pra você ver, olha Olha a riqueza escondida, isso é um tesouro, rapaz, olha O nego não acha isso aí por aí, não, olha Isso aqui é uma coisa Nossa, que ninguém nem conhece mais Essa rapaziada jovem aí, ó Eles morrem e não vê um trem desse Olha pra você ver Olha O pé de mandioca encostado Numa casa velha Pra arrancar, olha o que fizemos Numa casa velha Que tem muitos anos que não mora gente mais E eu, como eu sou um sujeito Das antigas, falei Eu vou cavucar esse pé de mandioca pra ver Ainda tem mais raiz que quebrou lá embaixo Não tem, Galeco? Tem Tem mais um aí, não tem? Hã? Essa aqui é uma, né? Eu acho que é uma Tem mais uma grande aí, ó Olha Não tem boa cara, rapaz É isso aí, rapaziada Eu vou ficar por aqui E até mais tarde Um abraço Do Boiadeiro 09 Ô Saudade Eu vou ficar por aqui